Fica comigo Quem é isso, Nego Pedro? Se liga nessa mina Ela faz de tudo, mas não vai, não vai, não vai Se liga nessa mina Ela faz de tudo pra ficar comigo Se liga nessa mina Ela faz de tudo, mas não vai E o pagode continua Assim rola no nosso pagode, né? Vambora Um dia a gente vai se encontrar Senta pra conversar e se entender De uma vez Essa Kika gosta O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia A gente já ia ao porte com sede de amar E lá no papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Vem! 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 Trancada em casa Sozinha trancada em casa Lá, iá, lá, la, iá, la, 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 iá Lá, iá, la, 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 iá Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Ih, gente, aí, cara, cola no clube, aí na programação da Rádio 9 Metrô, Anderson Teixeira aqui, Zé, fala pro Júnior ir falando com um novo projeto voltado para os compositores, é, tá aí, tem o Gui Oficial aqui, Nego Pedro, pandeiro de melhor qualidade, tá aí o Gui Oficial aqui, mandando o vídeo, já tava ligadinho antes, tem a Tami Pacheco, melhor época, evidência, e foi, gente, na época que eu não era de Deus, cara, ficou, ficou, Keller Pereira também aqui, cara, ligadinho com a gente, o Keller Pereira, Oficial do Pagode do Dorinho, nosso irmão, nosso irmão, nosso irmão, abraço, galera, acabou de mandar um recado pra gente, aí, ô Neu Keller, tamo junto sempre, né, aí, ligado com a gente, manda um abraço pra Marcia, se olha, ligado aqui com a gente na programação, Tami Pacheco, dentre tantos outros ouvintes aqui da Rádio 9 Metrô, que estão aqui curtindo a programação, e, principalmente, prestigiando os meninos, e eu queria saber disso, cara, quando, essa questão, como ninguém caiu de paraquetas no meio do samba do Pagode Gaúcho aqui, né, e muito menos aqui no estúdio da Rádio 9 Metrô, mas conta pra nós, quanto tempo de formação tem o grupo, como é que foi, como é que tá essa questão? Cara, a gente tem uns dois anos, assim, sério? Dois anos. Dois anos? Dois anos, o primeiro ano, a gente ficou só em formação, né, tipo, um dia eu tô em casa, tô em casa, e esse cara me liga, ô Fai, pô, cara, nós estamos parados aí, meu, o que a gente pode fazer? Monta uma coisa pra ti, monta uma coisa pra ti, que eu tô junto, aí eu peguei... Ah, ele botou a lenha, mas tirou, mas tirou o pé, monta, mas eu quero... Só vou atrás, Padrinho. Aí eu pensei comigo, pá, cara... É tipo o Juninho, a gente faz isso com o Juninho aqui também. Eu pensei, pá, cara, eu sozinho, imagina, eu vou ser bem sincero, cara, eu precisaria de ter uns caras junto comigo, aí eu, não, ô Nefa, desliguei e fiquei pensando, ô Nefa, segura aí que eu vou dar um jeito nisso aí, nós vamos fazer essa parada aí. Aí, comecei a procurar, assim, né, bah, quem que eu vou chamar, cara? Primeira pessoa que eu chamei foi o Nego Pedro, na hora, meu, tô dentro. Daí eu já pensei, bah, meu Deus, um negrão, né? Pô, já tô, né? Aí, depois eu chamei o... Liguei pro Nefa de novo, ô Nefa, já tem o Pedro. E o Nefa, pá, meu, aí, tá se criando. Aí, depois, chamei o Gui. O Gui entrou meio de gaiatão, assim, que ele tocou comigo no Pagode da Nena, que é o outro cantor. Ele chegou, no dia da festa só tinha eu, o Nefa e o Fiapo, né? O Fiapo... Um pagode pocket. Formato pocket. E eu, meu Deus, cara, eu... Vou ser sincero, essa de encarar de ser cantor, eu tô começando, né? Aí, meu Deus, preciso de outro cara pra nós. Aí, chegou na festa, no dia da festa. Bah, o Gui. Vem, Gui. Então, tô aí, que hora é? Chegou o Gui. Seguinte, resumindo, formamos o Cola no Clube, né? Cola no Clube, faz dois anos isso. Dois anos. Mas, de fato... De fato... Mas, e como é que tá essa questão? Porque acaba não vindo, eu confesso pra vocês. Eu sempre faço meia-culpa aqui pela Rádio Nova Metrô. Porque a gente... Eu... Parece aqueles velhos chatos, sabe? Sabe aqueles velhos que o cara tem na família, que fica sempre falando a mesma coisa no churrasquinho de final de semana? Sempre gosto de dizer, Rádio Nova Metrô foi fundada no ano de 2016, mais precisamente no dia 15 de fevereiro. Onde a gente preconizava trazer o samba gaúcho, com a falta de rádios FM, que trocassem o samba. Enfim, no início foi isso. Onde nós trouxemos, também tinha diversos programas, mas a gente preconizava mais o samba gaúcho aqui no estúdio. Mas aí meteu o pé aqui dentro do estúdio, o Ferrugem, meteu o Thier, meteu, enfim, o Dinei. E aí a rádio acabou virando nacional. E de lá pra cá, cara, a gente acaba perdendo muito essa questão de contato com as bandas locais. Obviamente, porque a gente não consegue estender a rede. Acabou virando um ecossistema do samba do pagode aqui em Porto Alegre. Né? Obviamente. Por causa do Junior Belo. Mas eu não vi vocês, cara. Não aparece no meu Instagram vocês, não. Porque, obviamente, eu não ando na noite de Porto Alegre mais. É aí que tá. A nossa parada é, tipo, a gente criou isso pra fazer aniversários, casamentos, entendeu? Ah, entendi. Festa fechada. Que é a guerra. Mas agora vem uma outra, vem a pergunta que eu quero fazer pro Cola no Clube, tá? Porque os integrantes, tá? Além do Evidência. Onde que eu já tocou? Só pra gente situar, pra gente situar. Além de Evidência. Bah, cara, eu vou puxar uma lista legal. Cara, como eu sempre na noite, né? Eu passei por Vibração. Mentira. Vibração. Que loucura. Eu era músico, né? Eu sou percussionista, né? Vibração. Cara, fiz parte Banda Solútil. Cara, sim. Banda Solútil. Blade, Sander, Shandy. Que loucura. Deixa eu ver. Cara, vai, eu vou... Pagode numa boa. Foi uma das últimas que, tipo, eu já tava... Vou te ser bem sincero. Eu já tava bem desistindo, assim. Aí esses caras chegaram com uma alegria. Bah, vocês não tinham noção. A gente... Numa boa de Porto Alegre também. Numa boa. Numa boa de Porto Alegre também. E os guris também, na mesma pegada. Tudo passado... O nosso pandeiro passou... Além do Evidência, passou por onde? E aí, Pedro. Passei pro Pira Samba. Pira Samba. Pira Samba. Pira Samba, padrinho. Que loucura. Alex Samba. Aonde mais? E depois dei uns 10 anos parado. Tá. Fiquei uns 10 anos parado. Aí esse cara me chamou aí. Aí eu pensei, pensei, pensei. Tá, vambora. Vamos acreditar no projeto. Vamos embora. Tá. Aí eu pergunto pra vocês, cara. Vocês pegaram uma época... A gente tava falando que fora dos bastidores, que a gente acabou se cruzando, obviamente, ali pela... Como é que é o nome daquela rua ali no Partenon, cara? Meus parentes dos Oliveira, cara. Rócio. Na Rócio, tá? Meu, eram outros tempos. Saca? Era um tempo que tinha barca pra caramba pros guris. E eu tava semana... Há uma semana atrás, ou duas semanas atrás, tava com o pessoal do Grupo Gana aqui no estúdio. Aqui onde vocês estavam, tava com o Grupo Gana. E a gente tava trocando uma ideia, e eu acho que foi os guris que falaram que eles chegavam a fazer uma turnê, tá? Começava aqui no Evolução, terminava lá no Manara. Exato. Não, foi o Xande, cara. O Xande esteve aqui comigo e falou isso. Era a casa a dar com pau em Porto Alegre. O Xande era do jeito novo, isso. O Xande Monteiro? Não, não. O Xande... O Xande que passou pelo pagode... Pagode A. Ah, do pandeiro. Isso. Sim, sim, conheço. A gente conhece, né? Meu, eram outros tempos, tá? E agora a gente volta pra... Isso não dá nem pra querer comparar, era outra economia e tudo mais. Agora a gente volta pra 2000... Mais precisamente 2022, quando vocês resolveram montar a banda, tá? Pegou pós-pandemia, obviamente. A bolha que tem dentro de Porto Alegre, vocês obviamente têm... Por mais que a gente tenha... Quem a gente goste, quem a gente não goste, né? Mas a gente acaba tendo muita entrada dentro da noite de Porto Alegre. Qual foi o motivo de voltar, nem que seja pra questão de festa particular? O que motivou vocês? Se vocês pegaram o melhor de Porto Alegre? O que motivou? A música. A música, o amor pela música, sabe, cara? Não tem explicação. Na real, a gente não consegue ficar em casa, né, cara? Quando a gente tá em casa, tipo, eu às vezes tô em casa, tomando ali o meu negocinho, vendo uma TV, escutando, tipo, aquilo já me vem várias ideias e... Me forçou muito a voltar, a querer fazer essa parada mais família, assim, juntar mais uma família. Porque a moeda nem querendo, né, cara? Porque naquela época ali, vocês tiravam o pagode da banca e tudo mais, era uma moedinha boa, né? Ah, sim, sim. Mas as madrinhas ficavam faceiras. E agora a gente sabe que é outro mercado, né, cara? É outra realidade. Então, vocês preconizam mais a festa particular. Então, é isso. Isso. E até aproveitar o momento, a gente queria falar que a gente vai ter uma feijoada, né, Pedro? Isso aí, padrinho. Fala aí um pouquinho. Dia 16, nós vamos fazer a nossa feijoada. De vocês? Nossa, nossa, nossa feijoada. Entendi. No Clube Piranguinha. Mentira? É, vamos... Com a Rose lá, com o pessoal? Isso. Eu gosto muito dela, cara. Inclusive, vamos deixar aí uns convites pra vocês aí, né? Isso aí. Bom, dia 16, direto. Vai ter umas participaçãozinhas da nossa época lá. Vai estar bem legal, vai estar bem legal. Tá bem... A aceitação tá bem boa. É, cara. Então, voltando pra vocês, voltando pra essa questão, mandando um beijo ali. E aqui é te ouvir a Grasbar aqui, brasileirinho. Ah, se eu começar a largar essa lista aqui, galera, a gente não vai parar mais de falar de lugar. Afora os proibidão, né? Olha aí. Afora os after. Mas isso aí é pra um podcast mais 18 que a gente fala. Mas tá, cara. Aí vocês montaram o grupo novamente e essa questão... Foi um ano quase pra formação. Obviamente que a gente sabe a função. A gente fala... Ah, eu tava falando que... Eu sempre falo também nas outras entrevistas que a gente fala do estado falido. Obviamente não é questão política. Eu não tô querendo ser político. Mas a gente sabe a realidade de falido. Onde que, tipo, o cara daqui a pouco tem que sair pra rua. E, obviamente, que eu sei quanto é que vocês gastam. Eu trabalho muito nessa questão de empatia. pra te botar o cola no clube pra rua. Vocês não vão botar esse retorno. Obviamente que não. Porque se eu for produtor de vocês, eu vou falar... Meu, vamos partir. Não, vamos participar. Vamos tocar por menos dois. Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Hoje em dia. É tocar até sangrar por menos. E aí, como é que foi, cara? Essa questão... Já começou a montar a banda e já tinha já a festa particular. Como é que foi essa parada? Conta pra nós. A nossa primeira festa foi um pouco antes da cidade Alagaca. Que é, tipo... Caramba, mano. A gente foi aí que... A gente tocou essa festa. Acho que deu uma semana, né? Em abril, isso agora? Isso. Isso aí. Deu uma semana, sim. A gente já ficou... Olha, mais... Quantos? Uns três meses parado. E nessa semana já tinha vários aniversários, sabe? Porque, assim, ó. A parada do aniversário, tu tá tocando lá. Mas terminou, já tem uns cinco pra tocar. Sabe? E, pá, a gente já viu de novo a nossa esperança de sair pra rua e ir por Água Baixa, né? No caso. Mas, né? Tamo aí. Uma luta de novo. E é isso aí. É, estou aqui com os meninos do Cola no Clube. Aqui com a gente no estúdio da Rádio Nova Metrô. Mandando um beijo aí pro Fábio Lau. Tá aí. Falei com o Fábio ontem. O Fábio ficou de mandar um oi sumido pro Gino Arbello. Não sei se mandou. Tá aí, gente, comigo. Ah, esse aí é bravo. Esse é outro. Esse é bravo. Esse é. Mandando um grande beijo pra todo mundo. Estamos aqui com os meninos do Cola no Clube. Vamos com mais uma? Vamos. Vamos tocar um negocinho mais apaixonado. Aí, vamos embora. Essa aqui eu gosto muito. Exalta a samba. Sentindo que você ia me deixar Eu fui me afastando devagar pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Vou tentar amenizar A dor que você vai deixar no peito De quem nasceu só pra te amar é sempre assim Quanto mais o amor existe É maior a dor do fim É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz sem você Quando é forte faz sofrer Vai! Se é de verdade faz chorar De saudade, de saudade é Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade, de saudade Sentindo que você ia me deixar Eu fui me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Vou tentar amenizar A dor que você vai deixar no peito De quem nasceu só pra te amar é sempre Só pra te amar é sempre assim Quanto mais o amor existe Quanto mais o amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz sem você Quando é forte faz sofrer Se é de verdade faz chorar De saudade, de saudade é Tanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade, de saudade de saudade Um sambinha que eu gosto muito Só um pouquinho Essa eu canto sempre Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta doce ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sensal Eu te falei que ia suportar Mas seu ronco não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu E aí? Chora Chora vagabundo Chora E aí gente? Chora Chora Vem Eu te falei que a vida é um jardim E tanta dor precisa de emoção O meu amor queria vir em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que tava assim assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que me enlouqueceu Agora viu e vai, vai, vai Chora Chora vagabundo Chora 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 Joga no chão, joga no chão Chora porque a dor dói de verdade Chora toda a dor de uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora e diz que não mereceu Que amargou o féu e a solidão Que então valeu, não, não Diz então que se arrependeu Que não vive sem o beijo meu É tarde demais, agora viu que me perdeu e... Chora 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 Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho Chora E vê se aprende a viver Chora Bem longe do meu caminho Chora Lamento em te dizer Chora Chora Que o sonho acabou sozinho Chora E vê se aprende a viver Chora Bem longe do meu caminho Chora 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 Tá aí os meninos do Cola no Clube Aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô Agora são 15 horas e 51 minutos Ainda tem a cantora Eli pra vocês Ainda tem grupo artigo 5 Deixa eu tirar mais uma dúvida com vocês meninos Antes da gente terminar São 15 horas e 51 minutos Vocês pegaram uma época pesada Obviamente não vão querer ficar somente Tocando em eventos privados Que os guris devem estar se coçando aí Pra pegar um Sei lá Um além do samba Um rolê do samba Pegar o raio E aí eu pergunto pra vocês nessa questão Voltando ali atrás Aonde a gente Todos os grupos de música autoral Como é que tá essa questão com vocês? Por mais que né Eu sei que É que eu tô dando uma de júnior Como o júnior não pode Aí é um pouco do zé e um pouco do júnior nesse corpo Aí já vou perguntando E eu vou na manha Você pôs pelo júnior e já tá perguntando Cadê o audiovisual? Cadê o de... Não, eu vou na manha Vai devagarinho? Não, vou devagarinho A gente tá... Estamos vendo já tudo isso aí Estamos em contato com o Denis Não sei se vocês conhecem É, já tô meio... A gente dá umas trocadinhas ali Que legal, cara Já estamos vendo um audiozinho visual Sério? Sério? De verdade? Não é nem música autoral já Vamos com tudo já Vamos com tudo, né? Primeiro vamos arrancar o trabalho Depois a gente vai tentar estourar uma... Uma balinha, como se diz, né? Ah, cara Que demais, cara Com o Denis ainda É, o Denis É Nós vamos ter que tocar bastante, né? E aí E como é que o pessoal faz? Como é que faz pra seguir nas redes sociais? Porque eu sempre digo isso, cara Que hoje em dia Até pra venda O cara precisa de um engajamento nas redes sociais Como é que faz? Como é que faz pra seguir os guris? Os guris estão aonde? Estão no Instagram? Estão no YouTube? Estão no Brasino? Estão no TikTok? Estão aonde? Agora no Instagram, né? A gente tem a página ali do nosso Instagram É arroba colando o clube Só seguir lá Simples assim Não tem um underline Não tem if Não tem traço Nada Só botar cola no clube Só Já aparece ali Botar arroba colando o clube Já Tá ali Na tele Tinder 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 não? Não Tinder não Ah não É que não É que não Eu que não tô Tinder Ah sim Inventar muito Entendi Não Os guris estão lá no Tinder também Não, não, não Que isso Que isso Aí vai dar ruim É como eu tô com os negócios aqui A gente tava falando ali Mas enfim Rapazes Meu E aí como é que faz pra contratar E como é que E já tão com parceria Já os guris já tem parceria de roupa Já tem parceria de salão de beleza Já tem os barbeiros junto ali Como é que tá essa questão de parceria Precisa, precisa Olha só esse negão lindo aqui, cara Precisa de Não, a gente no momento A gente tá Né Estamos abertos A procura aí Pra essas paradas A gente ainda não tem A gente tá tentando chegar num Num patamar legal aí, né De De O que eu vou dizer pra vocês Se alguém Dar uma olhada na gente Vai poder dar uma decolada No nosso trabalho E pro pessoal olhar vocês E aí contra onde Como é que vão fazer Já convido o pessoal Já então Que eu acho que vai ser O próximo As Ganha Vai ser na Feijoada Vai ser na Feijoada Nosso show Dia 16 No Ipiranguinha Dia 16 de agosto Que é daqui a duas semanas Daqui a duas semanas Sexta que vem Isso aí Preparado pelo chefe Pedro Né Pedro Esse aí Tudo que vai fazer A Feijoada Sim, Padrinho Vai ter tudo Vai ter a couve Couve, laranja Farofa E a feijadinha Completinha pra todo mundo aí E a partir de qual horário Ali na O Ipiranguinha Que é importante dizer pro pessoal Que não é aqui de Porto Alegre Que é da região metropolitana E tudo mais O Ipiranguinha Que fica aqui na Princesa Isabel É um reduto Do Antigamente Eu podia dizer Que era um reduto Do swing Do samba swing E começaram lá Acho que o Na época já do pirulito Ali começou a rolar um pagode E eles estenderam Essas mãos ali pra vocês Então no dia 16 É isso? Isso 16 A partir de qual horário Lá que começa a parada? A partir das 19 horas Das 19 Uma sexta-feira O DJ Com o DJzinho Depois entra a feijoadinha E nós com o samba depois E aí E que os convidados Dá pra largar algum spoiler? Ou os convidados É spoiler? Não Podemos largar sim Podemos largar sim Até pra ficar Um clima legal O primeiro convidado Vai ser Hermes Ex-grupo Obsessão Boa O amigo meu também Eu tocava lá Foi a banda que me Gerou pra mim Depois passar por Por evidência Vai ter o feijão Grande feijão Tocava na evidência também Feijão O feijão O que que ele fez? O que que ele sumiu? Foi uma Yoko Ono Que derrubou com ele? O que que aconteceu? O Pedro pode explicar melhor Isso é meio difícil explicar Mas tem alguma Yoko Ono Nessa questão aí? Sempre tem Mas enfim Vai estar de volta o feijão Que é uma resenha também É Vai estar Vai estar Legal E no momento é esses aí Vamos fechar Vamos tentar fechar aí Eu vou ver o fão né O fão não pode faltar Boa Boa cara Que legal Pra dar uma parada legal E como é que o pessoal faz Pra comprar os ingressos? Isso é por onde? É só chamar Tem um numerozinho ali No meu número né Lá no Instagram mesmo De vocês? No Instagram Tá tudo ali Folder tudo E chama ali Que tem ingresso Pra todo mundo né Pedro? Ingresso pra todo mundo Geral a partir das 7 horas lá Com aquela feijadinha gostosa Depois o pagode Com várias apresentações Vários convidados Demais cara E é só chegar E se divertir Pedro E me diz uma coisa Agora é um valor E lá na hora Vai ser o outro ou não? Vai ser Não Vai ser sempre O mesmo valor estipulado? Não Depois da feijoada A partir das 10 horas O valor é 15 reais Ah Com a feijoada Fica 30 reais Ah mas tá delicioso Pra curtir Pô Pô Tá dado Tá dado Tá aí Tem o meu feijoada Minha vida Dá pra fazer parcelado Ou não? Não Não Parceladinho Não Sem parcelamento Sem parcelamento Entendi Meninos Meu De verdade Rádio Nova Metrô Abraçando vocês Muito 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 Pela história Que cada um tem Independente Mas são sambas Aqui Pô Zé Fala aí Pro Fala aí Pro Fagner Tempo do Tear Caramba Não começa Quem é que é compadre Quem é que colocou o filé na noite Foi um de vocês Desconfio Algo me diz que foi um de vocês Que botou o filé na rua Que o filé é mais novo que nós Quem botou o filé no seriano Quem é que é compadre do filé Agora me deixou mais velho né cara Puxa vida Ah vamos dizer Se é pra falar a verdade Vamos falar a verdade né cara Cara o filé velho Além de A gente somos Somos muitos amigos Muito amigo Ele é meu Meu compadre E nessa época Do Evidência A gente andava sempre junto A gente era E o filézinho era Era o caçula né Era o guri né velho O guri O guri Olha Era só o filho da Tia Dioza O filho de Paulinho Ah exatamente cara Assim ó O filé Cara eu não tenho nem Palavra pra falar desse cara Ele é um Foi um irmão pra mim sabe Irmãozão mesmo Tipo Bah Agora vendo ele Nesse patamar que ele tá Pra mim é Bah E a polêmica é que no ar aqui Antes da gente terminar O Fagner não deixava eu tocar na evidência Bah 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 Filé largo é essa cara Ele era um guri né cara Era complicado Era complicado Botar um filézinho aí pra tocar Era difícil Pra gente concluir essa resenha de vocês Mas ele tá dando Agora que ele tá Tá mandando prender Ele tá mandando soltar Ele vai dar uma chance também Pra os guris Vai tá lá junto com vocês né Vai ser uma das atrações Vai ser o Flé agora né Com pata de urso né Se ele me chamar aqui Se ele me chamar agora aqui Ele vai tá lá É o mínimo Vamos ver se ele vai chamar É o mínimo É o mínimo Vamos esperar aqui Vamos esperar se ele vai chamar Rapaziada De verdade tá Tem uma rádio de novo metrô Que sempre como Nossa história sempre se cruza Não adianta né Porto Alegre Eu sempre gosto de dizer que Meu qualquer coisa que tu faça Na rua A gente acaba sabendo E assim como a gente tem Relacionamento interpessoal Sempre um entre um e outro Então se sinto abraçado Pela rádio de novo metrô Zé Ô Júnior Lancei o Sei lá Cinco patinhos Foram passear na versão do pagode Já é Mete o pé aqui na rádio de novo metrô Muito obrigado E prosperidade de verdade No trampo de vocês Viu cara E eu queria que vocês Novamente chamassem o pessoal Pra seguir Como é que faço Pra seguir nas redes sociais Queria novamente Que você E outra coisa Como é que faço Pra seguir nas redes sociais Primeiro Só o Instagram né A gente Só colocar lá Arroba colando clube Já vai aparecer ali Tudo certinho E tá o arroba dos guris ali É isso que é a minha pergunta Tá o arroba Tá o arroba meu Pedro Gui Eu vi as fotos ali Dos guris ali Tá tudo ali direitinho Tá bonito Tá bonito os guris E outra coisa Como faço pra ir nesse pagodinho Queria que falasse novamente Como é que faço Pra ir curtir o pagode De vocês Antes de a gente terminar Pra bater bem nessa questão Dia 16 aonde Passa essa baralha aí Fala Pedro A gente tem o número de contato Lá no nosso Instagram Lá Que é só chamar lá A rapaziada Vai ter os ingressos Tudo certinho Entregamos na porta Ou online Olha aí ó Chega na porta Tudo certinho Correio né E eu quero a presença De todos lá Que puderem ir Fazer esse samba pagode Gostoso com a gente E vamos embora Vamos comer uma feijoada Primeiro Ficar um pouquinho pesado Depois daquela relaxada E depois sambar Rapaziada Depois não dá ruim Não vem apressar os guris Não vem apressar os guris Primeiro a feijoada Ele já dá uma Tem que dar uma seguradinha né É Então tá Rapaziada Obrigado viu Obrigado pela presença De vocês hoje aqui Sempre Manda um abraço Pra família de vocês De verdade Que eu sei que hoje em dia A gente no meio do samba Do pagode Pra gente conseguir Meter o pé Eu sempre falo Pra gente que gosta Do samba e do pagode Em Porto Alegre O cara tem que ser Meio dodói Não adianta Seja vocês desse lado Do microfone Seja nós desse lado aqui Mas quem segura O bió é a família Não adianta Não tem que fazer Sejam elas Yoko Ono Sejam elas mãe As tia Enfim Então mande um grande abraço Pra família de vocês Estende Bom Mandar um abraço Pra minha esposa Pra minha família Pra minha mãe Principalmente Pra meu filho autista Tá Que Eu levo Pra tudo que é canto Da minha vida E Batalho muito Por essa luta Que a gente precisa Batalhar sempre Obrigado E vamos criar esse pagode Aí né Pedro Tá no projeto Pagode Pros autistas Eu falo com muita propriedade Quebrando protocolo Que eu também tenho Um filho autista Saca E eu sei A dificuldade Toda que é Obviamente né Fica tudo mais direcionado Sempre pra mãe Do que propriamente Pra nossos pais Então como é que é o nome da esposa Alessandra Te amo amor Alô dona Alessandra Um grande abraço Aqui também De um pai De uma criança Que tem terra E eu sei Mano É muito pesado Então estende Esse grande abraço Lá pra ela Não que a gente A gente tem que levar O sustento pra dentro de casa Mas O BO Vamos dar César Que é de César O BO é delas Ah Diana Tem que fazer Como é que é o nome do teu filho? Noah Noah Olha que loucura É o nome da clínica Que o meu filho Participa Onde que ele teve Todo o desenvolvimento O nome da clínica É Noah Sabia? É eu também tenho um sobrinho Que é autista também Que legal cara Ele também Faz terapia no Noah No Noah também? No Noah também Ah então se cruza pro lá Meu filho tá sempre pro lá É o Vicente Mandar um abração pro Vicente também E é isso aí rapaziada Tamo junto É isso aí Vamos sair daqui com música negrão Vambora Vamos relembrar os tempos de teatro De verdade cara Deixa eu apertar tua mão aqui Não me abandona tá? De verdade cara Nunca Jamais Jamais Vamos embora com cola no clube Daqui a pouco tem ele Põe a mão no escavaco aí fiapinha Essa aqui tocava no teatro assim ó Vambora Põe a mão no pandeiro também Pedro Vambora assim ó Vem Você insiste em dizer pra todo mundo que eu sou seu amigo E sem saber meu amor me telefona quando quer desabafar Não vejo a hora de acabar com a minha dor e sacia a minha vontade Mas tenho medo de abrir meu coração e ter você só na saudade Te querer bem é meu desacepa Te querer bem é meu desacepa Meu amor é tudo o que desejo Vambora 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 Te querer bem é meu desacepa 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 Meu amor é tudo o que desejo E o pagode é meu desacepa Exalta a samba Puxa Puxa um pouquinho pra trás Minha emoção A força desse olhar abriu meu coração Foi como despertar Foi como despertar Foi como renascer O amor está no ar Já sinto seus olhos a me olhar E não consigo esperar Seu beijo gostoso a me excitar É como sonhar É bom se apaixonar De tudo se entregar Hoje eu aprendi o que é amar Vai! Nosso amor será Música no ar As nuvens que andam sem para Eu quero viver de amor Junto com você Eu te escolhi para ser meu bem Querer Nosso amor será Música no ar Música no ar Quando as nuvens que andam sem para Eu quero viver de amor Junto com você Eu te escolhi para ser meu bem Querer Ihhh gente Vai! Ihhh E aí, cola no clube Todo mundo convidado para colar no clube E colar também no dia 16 de agosto No clube piranguinha Para comer uma feijoadinha E curtir um samba da melhor qualidade Vou terminando essa live por aqui Mandando um grande beijo para todo mundo que está aqui Ligado com a gente na próxima Tchau!